Uma curiosidade que eu tenho Eu não sei se foi assim nos livros, eu queria saber A confusão que tem Da Renita falando com o pai dela Aí depois a informação que ele passa Aí confunde tudo E aí dá treta Explica pra gente essa canção E o que aconteceu na série No livro não tem isso Na verdade toda essa questão da profecia Nenhum momento é falado no livro Então foi uma coisa da série E na série, no livro A Alice realmente quer o trono Porque ela acha que é do filho dela E é isso, o Otto botou na cabeça dela A série usou esse pretexto da profecia O que os fãs falam Que deu uma passada de pano Na Alice, gente, porque no livro Ela só quer o poder e pronto E na série ela se confundiu Sabe? E essa profecia nada mais é do que Você não assistiu Game of Thrones, né? Mas todo Game of Thrones tem Desde o começo, os Starks Ficam falando, Winter is coming Que ia vir esse inverno muito longo Que é dos caminhantes brancos Os caminhantes brancos que iam vir E na profecia fala que eles iam vir E destruir os humanos Mas aí eles precisavam O reino precisava se unir E precisava ter um Targaryen lá No posto principal Pra unir o reino E lutar contra a longa noite Contra os White Walkers E aí essa profecia O Aegon Conquistador Aparentemente sonhou E passou em geração em geração Então o Viserys passou pra Rhaenyra Ninguém não quer pensar Que pode ser só uma alucinação De um louco E aí tá tudo levando Mó a sério E não era nada Mas sabe por que eles levam a sério? Porque antes do Aegon Teve a Denys Que era uma outra Targaryen Que teve um sonho Que a Valyria ia acabar E realmente a Valyria acabou E foi isso que salvou o Targaryen E o Aegon teve um sonho Segundo a série Que ele ia conquistar o Westeros E ele conquistou Então faz sentido A galera acreditar Tiveram umas coincidências antes Essa parada de você enxergar o futuro É uma coisa que já existe Dos Targaryens Desde os livros A série tá se aprofundando nisso Se você for parar pra pensar A Helina também tem isso, né? É a Helina A filha do meio Ela dá um... No episódio... Duas ela já acertou Ela dá um... Ela fala do olho do Aemond E ela fala da Rhaenys Ela fala Tem uma besta Embaixo das tábuas Ela ficava falando o tempo todo Tem uma besta Cuidado com a besta Embaixo das tábuas E eu até não sabia, né? Eu fiquei Que porra é essa? Aí do nada Sai um dragão Debaixo do chão E mata o fano Ali também Nessa cena, né? Da Rhaenys Com a Maylis É pra mostrar Tipo assim Eu tô vendo a cagada Que vocês fizeram E vocês vão pagar por isso Entendeu? Porque ela poderia ter saído Pela porta dos fundos É, essa questão de sair Pelo meio Também foi uma coisa Do show mesmo Eu até tava vendo Uma entrevista da galera Que criou Eles falaram Literalmente falaram assim Nossa, ia ser muito massa Se ela saísse do chão, né? E aí saiu E aí fizeram isso Mas foi muito foda Foi, foi, foi E aí é uma coisa Que é legal também Principalmente pra você Que tá chegando Na série Dessa vez Apolo E também pra quem Tá vendo a gente Tem um significado Muito forte Na coroação ali Do Aegon Segundo Porque ele tá sendo Coroado com a Coroa do Conquistador Do Aegon Conquistador Do Aegon Conquistador E ele também tem um nome É Sinistro Então não pode Por isso que eles Fizeram questão Por isso que a Coroa do Viserys Foi roubada Pelo Eric E levada pra lá E eles nem perceberam Porque eles iam usar Outra coroa na coroação E quando eles Coroaram a Rhaenyra Foi mais um símbolo De oposição Tipo assim Ou não Ela realmente tá Rainha dela Ela realmente tá coroada Ela realmente tá coroada E aí vai das pessoas Que dobraram o joelho Pra quem Pra aceitar Mas é sempre assim Eu posso Decidir que Esse fulano aqui é rei E todo mundo que acreditar Vai acreditar Sabe Só que ela só não tem o trono Eu senti isso De tipo assim Isso é uma coisa mais metafórica De tipo Dar a coroa pra ela E vem E tenta juntar o máximo De galera possível Mas O povo já não queria muito ela né Já tinha aquilo de tipo A mulher vai sumir Tem isso É Por isso que eles fazem Não é todo o povo né Não, não é todo Mas por isso que eles fazem questão De fazer a coroação Do Aegon Lá no fosso né Onde cabia todo mundo Cabia todo mundo Todo mundo Todo mundo Porque todo mundo que tava lá Teve que ajoelhar E aí Se você ajoelhou É Entendi Exatamente isso Você se entrega ao poder Você se entrega É Então não tem esse simbolismo Tipo não é uma coisa metafórica A Coração da Renheira Ela é Ela é a legítima Segundo o Viserys né Sim É que o Viserys morreu Cheio de leite de papola E saiu falando Eu gostei Dele ser chamado De O Pacífico É um baita título É Porque ele era mesmo Ele era mesmo Eu tô querendo colocar Um negócio mais metafórico Na série Mas não é Ela é aquilo ali mesmo É aquilo ali mesmo Que tá acontecendo É igual a gente Querendo entender pra Marvel Faz um bagulho muito gigantesco Não é só É só aquilo ali mesmo É só aquilo ali mesmo É Eu acho que a mais brisa que você vai É nas coisas que a Elina fala É Que lá vai ter uma brisa Mas ela tem um problema de cabeça Ela é meio doidinha Ela é meio doidinha Meio doidinha né Mas não tem nada Tipo nenhum diagnóstico Isso Lançado Do 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 Egon né Até um dos irmãos gêmeos Lá eles falam Esse aqui é um de muitos Deve ter um monte de filho Bastardo espalhado aí Isso é comum tá Isso é comum É que mostra que ele já era Meio putão antes Isso é comum com todos os Targaryens O Daemon deve ter bastardo também É comum até com o Robert No início de De Game of Thrones também O Robert tem vários bastardos Só que a Cersei mandou matar Um monte deles Né Tanto que o Gendry É um bastardo do Robert E o Ferreiro também Que era É O Gendry Ah tá Ele Que tecnicamente Já parou pra pensar Que o Gendry poderia Ter direito ao Trono de Fé Seu rei também Caramba Se é um bastardo pode ter o direito Se ele for legitimado sim O Gendry foi Legitimado pelo pai Ou pelo rei Ah é pelo rei Verdade Quem foi legitimado Por exemplo Na verdade O próprio pai Pode legitimar O Ramsay Bolton Que faz toda Aquela desgraça Lá no norte Ele era bastardo Ele era bastardo E aí o Lord Bolton Legitimou ele Entendi Entendeu Eu acho muito legal As coisas do bastardo Do Game of Thrones É que tipo Dependendo da região Que você nasce O seu sobrenome de bastardo É diferente Então se você nasce no norte Você é Snow Se você nasce na parte De correr rio Dos rios ali Você é Rivers Se você nasce em Dorne Você é Sand É porque o Jon Snow Dá pra ser Jon Stark Né? É Ou Jon Targaryen Ou Jon Targaryen Mas acabou que ficou Jon Snow Na verdade ele é Aegon Targaryen Ele é um Aegon Targaryen Ele também é Aegon Ele é o quarto ou o quinto do seu nome? Sexto Eu acho que ele é o sexto Porra Porque o quinto governou ainda Que é o indigno Esse rei é muito louco Mas tinha que ter um spin-off Mais pra frente Tinha que ter um spin-off O quinto eu acho que ele é o avô do rei louco O avô ou o pai do rei louco? É eu acho que ele é o avô do rei louco Que é o pai da Daenerys É porque assim ó A gente tem o Aegon primeiro A gente tem o segundo aqui já Aí a gente tem o terceiro Que já é o filho da Rhaenyra Então teria que ter só mais dois né? Entendi Vai ser nesse tempo Quanto tempo passou Do primeiro episódio até agora? Quarenta anos? Não Não Acho que foi uns quinze A gente fez um vídeo sobre isso né? Agora esqueci a conta Passaram uns quinze anos Uns quinze anos Porque tem um salto que tem dez Se você for contar os outros Assim dá quase quatorze anos É que tem salto Os saltos são menores Tem um de três Aí sei lá Um de dois E aí tem aquele grande salto de dez anos Entendi Vocês falaram que na segunda temporada Não vai ter mais esse salto temporal né? Não Mas também não vai ter nenhum flashbackzinho Mostrando essas coisas que pularam Pode ter Pode ter Pode ter Dizem Tem rumores de que as meninas vão voltar né? As crianças As atrizes É Aí porque a galera gostou muito delas Eu acho que tinha que ter um flashback Daquela cena do Kristen Cole lá Tipo dele matando o Joffrey É Eu acho que tinha que ter um flashback Explicar isso Isso é uma coisa que eu acho que deveriam explicar Tchau 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 Tchau